Você sabia que provavelmente o seu celular tem um recurso aí chamado Widget? Você já ouviu falar? Sabe como funciona? Não? Então vem comigo que eu vou te explicar. Meu nome é Leandro Santos e você está no canal Celular na Prática. Então vamos lá. Para quem não sabe, o Widget é um recurso no qual você consegue criar atalhos de aplicativos aí que você já tem no seu celular e deixar ali na tela inicial. Com esse atalho fica muito mais fácil você acessar as funções desse aplicativo. Vamos aqui ver na minha captura de tela para você ver isso na prática como funciona. Bom, para a grande maioria dos celulares, se você clicar em uma área vazia aqui da tela, vou escolher aqui uma área vazia do meu aqui, você aperta e segura. Na parte de baixo ele vai aparecer algumas opções. Aqui no meu celular, é um Samsung Galaxy Note 20, ele aparece dessa maneira. Obviamente, pode aparecer de outro jeito aí para você, dependendo da marca do seu celular ou da versão do Android que você esteja utilizando. Mas enfim, ele vai aparecer alguma opção chamada Widget. Aí você clica nessa opção. Está vendo só? No meu caso aqui, ele abriu uma lista de aplicativos aqui, para os quais eu posso criar um widget. Por exemplo, se eu clicar aqui em WhatsApp e mandar adicionar, olha só, perceba que ele criou um ícone do WhatsApp aqui. Eu posso navegar entre as mensagens do WhatsApp aqui sem necessariamente abrir o aplicativo. Consigo ver as mensagens que chegam aqui sem abrir o aplicativo. E se eu clicar nele, vou ser direcionado direto para o WhatsApp. Se você quiser redimensionar esse widget aqui, para deixar ele maior ou menor na tela, você aperta e segura. E aí ele vai aparecer essas bolinhas aqui, você aumenta, está vendo? Ou diminui. E você pode segurar também, arrastar para qualquer tela que você quiser. Por exemplo, eu posso pôr nessa tela aqui. Está vendo? Ele vai ficar sempre aparecendo aí para mim. Se você não quiser mais esse widget, é só você segurar e clica em remover. Agora vamos ver outras opções de widget aqui, bem legal. Está vendo? Aperta e segura na área vazia. Clica em widget. Um que eu gosto bastante é o do relógio. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Se você não achar, você vem aqui na pesquisa. Relógio. Olha lá. Achei. E olha só, quando eu abro esse widget do relógio aqui, ele me dá todas essas opções aqui. Aí você escolhe o que você mais gostar. Aperta sobre ele, ele vai dar a opção de adicionar. Você clica e adiciona. Está vendo? No caso aqui, eu gosto desse mais redondinho aqui. Eu clico nele. E olha só. Vai ficar o relógio aí aparecendo para mim. E aí você pode apertar aqui, movimentar ele para onde você quiser. E aí você já tem a data e a hora aí sempre disponível na tela do seu celular. Um outro widget bem legal também é esse aqui, de clima. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Clima. Se você clicar aqui nessa setinha para baixo, dentro desse widget de clima aqui, ele vai me dar quatro opções. Está vendo esse numerozinho quatro aqui? Está vendo? Eu tenho quatro opções de widget. Se você deixar essa aqui, por exemplo, mandar adicionar, ele vai pedir a minha localização aqui. Eu coloquei. Pronto. Ele já me dá aqui qual é a temperatura no meu bairro aqui e o horário. Gostaram desse recurso? Deixe aqui embaixo nos comentários se vocês já conheciam, se funcionou aí para o celular de vocês. E não esqueçam também de seguir o nosso canal Celular na Prática lá no YouTube. É só procurar Celular na Prática tudo junto, como está escrito aqui embaixo. Além de vocês ajudarem o nosso canal crescer lá também, isso ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas e monetiza aqui o canal para a gente, o que ajuda a custear a produção desses conteúdos. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no nosso canal Celular na Prática no YouTube.